O governador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco e seu filho, o deputado federal Fernando Coelho, do DEM de Pernambuco também, receberam ao menos 5 milhões e meio de reais em propina, segundo a Polícia Federal. Depois saíram notícias detalhando isso, que era 5 milhões e meio para o Fernando Bezerra e mais 1 milhão e 700 mil, parece, para o filho, algo assim. Então, é um volume ainda maior. O dinheiro teria vindo de empreiteiras responsáveis pelas obras de transposição do Rio São Francisco e outros contratos do Executivo Federal. Fernando Bezerra é o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado. A negociação e o repasse do dinheiro ocorreram, segundo a Polícia Federal, de 2012 a 2014, época em que Bezerra Coelho integrava o PSB e era ministro da Integração Nacional da ex-presidente empichada Dilma Rousseff. Bezerra Coelho, o filho e outros investigados foram alvos de ações de busca e apreensão da PF hoje, determinadas pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Após a operação, o líder do governo no Senado colocou seu cargo à disposição do Planalto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que a mesa diretora da Casa vai entrar no Supremo Tribunal Federal questionando a operação da PF. Um dos questionamentos, declarou Alcolumbre, é a realização de busca e apreensão no gabinete da liderança do governo, sendo que na época dos fatos investigados pela PF, Bezerra não tinha esse cargo. Além disso, ele questionou o fato de uma operação ser realizada sete anos depois das ocorrências sob investigação. Aliás, a Raquel Dodds, que acabou de deixar o cargo, ela foi contra essa busca e apreensão no gabinete do atual senador Fernando Bezerra. Só que quem decidiu foi o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, e não acatou esse pedido da Dodds para não fazer a busca e apreensão que foi pedida pela Polícia Federal. Então o Barroso acatou o pedido da Polícia Federal, que queria essa busca e apreensão. Raquel Dodds sabe como é que é, né? Uma daquelas apontadas aí como quem tem o propósito de salvar o país da crise econômica. Então aliviou a barra do Dias Toffoli na delação do Léo Pinheiro, do Rodrigo Maia, quer dizer, do irmão de cada um deles. Agora tentou aliviar aí para o Fernando Bezerra esse final de mandato da Raquel Dodds, que claro, levantou muita suspeita e desconfiança. Mas então ele foi atingido e o Davi Alcolumbre está lá zelando por aquela blindagem coletiva e indo ao STF para questionar uma decisão que no fundo é de um ministro do Supremo, do Luiz Roberto Barroso. Agora, isso mostra, Bruno Garchaghem, aparentemente, o erro do Jair Bolsonaro em deixar como líder dele no Senado Federal um ministro de Dilma Rousseff, que já tinha rolo aí com a justiça. Então se o cálculo foi um cálculo de pragmatismo político para conseguir aliança, me parece que ele está saindo muito caro. Porque eu não sei dessa articulação super positiva e necessária feita pelo Bezerra que não pudesse ter sido feita por outra pessoa, não. Então está mais do que na hora de trocar essa gente. O senador Bezerra, Fernando Bezerra Coelho, é daquele tipo de político tradicional, no pior sentido do termo. Ou seja, aquele que, não importa quem esteja no poder, faz aquele tipo de abordagem e aproximação para ter algum tipo de influência, independentemente de qual seja a ideologia do presidente, independentemente de qual seja a posição política, agenda de política econômica e tal. O importante é estar, de alguma forma, ligado ao grupo que circunstancialmente está no poder, por essa razão. Ele foi, integrou o PSB, foi ligado ao Eduardo Campos, era ligado ao Lula, depois foi o ministro da integração entre 2011 e 2013 no governo Dilma Rousseff. E, por último, esteve ali, sucedeu Romero Juca, na liderança do governo Michel Temer. E aí, depois, fez uma articulação para se aproximar do Jair Bolsonaro e se tornar líder do governo no Senado. Então, esse é o currículo, muito resumido, do Bezerra Coelho. Agora, com relação às declarações do Davi Alcolumbre, se houver, do ponto de vista jurídico, algum problema para cumprimento de mandato de busca e apreensão no gabinete do senador, ele que levante essas hipóteses. Agora, se posicionar publicamente, achando um absurdo que foi cumprido o mandato de busca e apreensão no gabinete do senador, como se isso fosse uma, a partir da decisão do ministro Barroso e da ação da Polícia Federal, como se isso fosse um ataque de um poder contra o outro, isso é absurdo, né? Porque aí, para que isso acontecesse, deveria haver um ataque direto do presidente do STF contra o presidente do Senado. Ou seja, instituições, por meio de seus representantes, que declaram guerra. Não foi isso que aconteceu, né? Agora, esse tempo entre a investigação e o cumprimento do mandato, aí isso precisa ser explicado pela Polícia Federal. Eu também não vejo problema, quer dizer, se do ponto de vista técnico, essa demora foi em razão, enfim, de aguardar alguma coisa, eu não sei. Mas eu também não vejo um problema em ter esse interregno entre uma coisa e outra. De qualquer forma, é mais um problema que cai no colo de Jair Bolsonaro. Eu nunca entendi por qual razão o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o seu gabinete, permitiram essa aliança com o Bezerra Coelho, dado esse histórico. O presidente Jair Bolsonaro, tanto durante a campanha quanto depois que assumiu o mandato, disse que ele iria evitar tudo aquilo que os políticos tradicionais faziam, em termos de negociação, articulação, aliança, etc. E não queria ninguém que tivesse sido ligado ao PT ou continuasse sendo no seu governo. Então, essa aliança sempre me pareceu muito estranha e agora o Bolsonaro vai ter que decidir o que fazer. Porque se mantiver o senador como líder do seu governo, aí os apoiadores do Bolsonaro terão mais um elemento para criticá-lo. Então, se não manter, resolve esse problema político para ele e perde um aliado importante no Senado. Então, o presidente Bolsonaro está com outra batata quente na mão, Felipe e Zé Maria. Fala, Zé Maria. Esse rapaz está cada vez mais parecido com o Renan, né? Impressionante. O Davi Alcumbre foi eleito exatamente contra o Renan e não é. O Renan seria o representante, né? Ele foi eleito ali pelos novos e por um grupo muda-senado para evitar a chegada no poder do senador Renan Calheiros. Que, em nome do seu grupo, desempenhou o poder de uma forma, assim, totalmente arbitrária contra o governo e de acordo com os interesses dos senadores. E agora ele vem exatamente nesse sentido. Só falta mandar fazer implante de cabelo. Está muito parecido. O argumento dele, Bruno, é o seguinte, é de que não havia urgência, né? Se não há urgência, e o argumento é de que até o Ministério Público entendeu isso, não havia o porquê de fazer a busca e a apreensão na Câmara e no Senado Federal. É realmente uma atitude muito grave, mas o Congresso Nacional merece. O Fernando Bezerra está com três inquéritos, três. Depois das explicações lá, a gente vê claramente o caminho do dinheiro, cinco milhões e quinhentos mil reais de dinheiro ali, quando ele era ministro da então presidente Dilma Rousseff. Não é coisa de agora, né? Um dos inquéritos dele, ele tem três, foi arquivado por três votos a dois e está sendo apelado aí ao Supremo exatamente para analisar melhor. E o argumento do Davi Alcolumbre é de que, inclusive, esse relator que liberou, né, o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é que transferiu para outras instâncias, né, ações contra senadores. E agora, o argumento é de que isso está em outra instância e não cabia ao Supremo fazer a autorização. Veja bem, eu sou do tempo que uma operação desta era coisa de arrebentar qualquer um. Ninguém acreditaria. E esta entrou na normalidade. Todo mundo ali já sabia o que fazer. Os policiais federais chegaram. Os policiais legislativos acompanharam os policiais até os gabinetes. Eles já sabiam exatamente até a disposição dos gabinetes. Pegaram celulares, agendas, né, memórias de computador, ofícios, relação do senador, né? A novidade foi ir na liderança do governo. O senador, ele tem o líder, tem o gabinete dele, né, e tem o gabinete da liderança do governo. Pegou mal. Explica essa história do Fernando Bezerra. Colocaram na cabeça do presidente Jair Bolsonaro de que ele precisava de contar com o apoio do MDB no Senado, que ainda é o maior partido do Senado. Digo ainda porque vai perder. O Podemos está crescendo rápido demais. E aí ele nomeou o que seria o substituto do Romero Juca. Romero Juca é o ex-senador que foi líder dos últimos governos. E tem fama de resolver a história. É tão assim que ele não é mais senador e frequenta lá os gabinetes, frequenta os plenários, né? Agora mudou de lado, agora é lobista. Então, é isso aí. Ele seria uma recriação do Juca. E devo dizer que ele soube fazer as ligações das pontas com o bolsonarismo, com o pessoal ali do Muda Senado, e até com a oposição, e vinha aprovando projetos e defendendo bem a imagem do governo. Mas nós sepultamos essa ideia do troca-troca, sepultamos essa ideia da política a qualquer custo. É preciso fazer uma política aberta, como está hoje, no geral, em todo tipo de política. Eu passei agora no Palácio do Planalto, eu nunca vi tanto carro preto, aqueles carros com placas de bronze, que são os carros usados pelos senadores. Está cheio. Senadores estão pedindo uma mudança geral nas lideranças do governo no Congresso Nacional. Estão achando que a liderança do governo no Congresso está mal feita, está incompetente e trombando. E a ideia é fortalecer o nome do líder do governo na Câmara, deputado major Vitor Hugo, que tem uma atuação mais ali centrada em projetos e não vende exatamente acordos ou nomeações. E é isso que é a tendência, esta é a demanda imediata. Esse episódio, esse episódio de duas operações num só dia, né, deputado e senador da mesma família, me deixou outra vez assustado, eu não acostumo com isso. É um poder, gente. Isso, um deputado e um senador tinha que entender que ele está representando pessoas e que não poderia cair nesta tentação sórdida de receber propinas. E olha, Felipe, tem uma tentação de dizer que a polícia deve investigar agora biologicamente, viu? Parece que está no DNA. Eu nunca vi tanta família junta, as famílias juntas praticando crimes contra o Estado, né? Nossa Senhora! Pois é, Zé Maria Trindade. Eu faço questão de lembrar, o comentário que eu dei foi até reproduzido no Antagonista, o alvo da Polícia Federal, nessa manhã, o Fernando Bezerra, líder do governo Bolsonaro no Senado, tinha os codinomes na Odebrecht de Novilho e Charada. E foi ele que disse, e acho que eu citei aqui nesse programa, semanas atrás, a seguinte frase, se chegar outro ministro com trabalho bom, em 60 dias se esquece do Sérgio Moro. O Fernando Bezerra disse isso, ele falou que se esquece de outro, se referindo, na verdade, ao Sérgio Moro, de quem ele estava falando anteriormente, eu estou destacando aqui essa frase, quer dizer, que o Moro seria facilmente esquecível. Isso era o Fernando Bezerra falando. E agora, com a chegada da Polícia Federal lá no gabinete dele, tenho certeza que o Fernando Bezerra vai se lembrar bem do Sérgio Moro. A gente vai falar de outras operações da PF, hoje ainda, mas eu quero registrar. Fala, Zé. É só para dizer que foi o ministro Sérgio Moro que ligou aos presidentes da Câmara e Senado para dizer, falar sobre a operação e depois foi ao presidente Jair Bolsonaro ali detalhar ali de como era a acusação e o que aconteceu. Exatamente. E a PF, a Polícia Federal, felizmente, segue sob a direção do Maurício Valeixo, diretor-geral da PF, que é um homem de confiança do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, ao contrário do que vários manifestaram nas redes sociais, o Sérgio Moro atuou para dissuadir o Bolsonaro daquela vontade de trocar o diretor-geral da PF, que foi manifestada duas vezes pelo presidente. O presidente falou que já estava acertada a troca, falou que tem que dar uma... que essa turma está há muito tempo lá, tem que dar uma arejada. foram palavras do presidente e o Sérgio Moro foi lá e mostrou a importância do Maurício Valeixo, mostrou os resultados, a queda de criminalidade no país, com a participação dele, foi um dos responsáveis por isso, 22% de redução no número de mortes violentas e alguém realmente que trabalha para fazer o país ter punição para os bandidos. Então, com a PF do Maurício Valeixo, não tem acordão. O Fernando Bezerra é investigado, estava na hora de ter uma busca e apreensão, que seja, não importa se é líder do governo no Senado, se foi ministro da Dilma, está lá, investigado, tem de ser alvo de mandado de busca e apreensão, se a investigação chegou a esse ponto. Então, daqui a pouco a gente vai falar de outras operações da PF, mas queria lembrar também que o Fernando Bezerra defendeu a lei de abuso de autoridade, aquela aprovada na calada da noite na Câmara, sob comando do Rodrigo Maia. Quando o Rodrigo Maia veio aqui no Pânico da Jovem Pan e eu participei da entrevista, eu ironizei essa incrível coincidência que existe de os defensores da lei de abuso de autoridade serem, em boa parte, parlamentares investigados ou defensores de bandidos já presos. Está aí um exemplo perfeito. Fernando Bezerra, acusado pela Polícia Federal de receber 5 milhões e meio de reais de propina e o filho dele 1 milhão e 700 mil reais nas obras de transposição do Rio São Francisco. Coincidência que ele defenda uma lei como a do suposto abuso de autoridade, que obviamente foi aprovada para intimidar policiais, procuradores e juízes e evitar a prisão dos políticos que têm rabo preso, dos políticos que têm aí um histórico que precisa, merece ser investigado. Bruno? Felipe, às 5h35 desta tarde, 17h35, a OAB Nacional divulgou uma nota dizendo o seguinte. Lá vai ela. Manifestando a sua preocupação com a operação de busca e apreensão realizada hoje no Congresso Nacional, a revelia das casas legislativas baseadas em fatos extemporâneos. Considera a medida de tal gravidade, seja em relação a qualquer cidadão ou em face de um outro poder da República. E por isso mereceria o mínimo requerimento expresso do titular da ação penal, o Ministério Público. E aí a nota vem dizendo que vem com preocupação, que há separação e independência entre os poderes e tal. Então, o teor da nota é o seguinte. É considerar que houve um ataque, uma interferência de um poder sobre o outro. E essa é uma discussão política que eu acho que não cabe. Qual o ataque que foi feito de uma instituição contra a outra? Nenhum. A Polícia Federal foi lá cumprir o mandato de busca e apreensão. Essa é a discussão política. E essa nota está equivocada, porque a separação e a independência entre os poderes continuam valendo. Senão, não haveria sequer esse cumprimento de busca e apreensão. Aí você tem uma discussão jurídica, cujos detalhes, como a gente não tem acesso aos processos, a todos os documentos, não dá para avaliar de forma precisa. E a discussão é, a Polícia Federal poderia ou não fazer essa operação de busca e apreensão sem que o Ministério Público tivesse requisitado ou sem, ou tivesse até o Ministério Público declarado que não haveria necessidade e se posicionado contra. Porque se do ponto de vista jurídico e legal a Polícia Federal poderia fazer a operação, sequer a discussão jurídica se estabelece. Né, Felipe? Exatamente, Bruno. E o que a gente tem visto sucessivamente aqui nesse programa é essa confusão forjada, proposital, metonímica que eles fazem em relação aos poderes. Então, uma pessoa que é alvejada por uma investigação, e eles já fazem essa extrapolação, esse modo, esse arrobo retórico de que o poder foi alvejado, é interferência de um poder no outro. É a mesma coisa que o CPI da Lava Toga vai investigar, o Dias Toffoli alega, é um poder contra o outro. Não, é o Dias Toffoli. É um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, Fernando Bezerra. É um dos 81 senadores da atual composição do Senado Federal. Então, essas confusões metonímicas forjadas são apenas truques retóricos para enganar trouxa de gente que está ali para proteger e para blindar seus camaradas. É, Maria Trindade? Olha, Felipe, o presidente Jair Bolsonaro conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que deu uma geral do que aconteceu. A operação que fez busca e apreensão em computadores e gabinetes da Câmara e Senado atingiu a liderança do governo. Deu uma ideia ali de que a Polícia Federal forçou a barra, porque o Ministério Público, que geralmente na Lava Jato ali atua muito junto da Polícia Federal, foi contra. Foi contra porque entendeu o Ministério Público, está lá nos despachos, de que não havia necessidade, que ele não esconderia nada nos gabinetes, nem do filho, nem dele, e isso tem muito tempo e não tinha novidade. Mas mesmo assim a Polícia Federal fez a operação e conseguiu a autorização do Supremo Tribunal Federal. E aí apareceu essa dúvida, seria uma reação da Polícia Federal? Isso é muito improvável. São especulações sobre ainda esta possibilidade de demissão do diretor Valeixo da Polícia Federal. Mas isso não tem nada a ver, isso já estava equacionado. E, na verdade, não há controle da Polícia Federal, como querem dizer alguns, mas há uma troca de confiança. Pela primeira vez, um ministro da Justiça tem o respeito da Polícia Federal e os líderes ali da Polícia Federal entendem que o ministro Sérgio Moro não está ali para controlar ou para defender bandidos. Então, é por isso que ele tem, sim, o controle da Polícia Federal institucionalmente, porque as operações, elas não carecem de controle de ninguém. Os policiais podem fazer a investigação, desde que peçam autorização, como nesse caso, e pediram ao Supremo e o próprio presidente, e disse que não precisava, podia ser um juiz lá de primeira instância, onde o ministro Luiz Alberto Barroso mandou as ações contra senadores. Mas, então, há essa desconfiança, é improvável, o que há é uma troca de confiança entre Polícia Federal e ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele foi chamado, sim, ao Palácio da Alvorada, lá, foi lá, falou para o presidente o que realmente estava por dentro e tal, mas dizem que o presidente ficou mesmo assustado e achando que se tratava de uma ação da Polícia Federal contra o governo, mas eu não acredito.